Eeeh mulher, vamos dar volume nesse cabelo? Vamos deixar ele barbadeiro? Então, nesse vídeo aqui eu vou lhe mostrar, vocês tanto têm me perguntado que qual é a minha nova finalização para deixar os cachos mais soltos, volumosos e lacrativos. Quer saber como? Vem comigo! Eu sei que assim como eu, você também achava que o seu cabelo não tem como dar volume, eu achava que o meu cabelo não dava tanto volume assim, por causa do tipo do cacho, a forma que eu finalizava, eu pensava que o meu cabelo precisava de muito creme para ficar bonito e eu me redescobri. Ultimamente eu estou testando várias finalizações, que eu quase fui na transição capilar de novo e eu estou testando formas de finalizar o meu cabelo e essa finalização eu aprendi usando menos produto e produtos específicos para essa finalização que já lhe adianta, que são produtos liberados, sim meu amor, produtos liberadíssimos. É, só novidades, coisa boa aqui para vocês. Mas se você for utilizar o secador, como eu utilizei, tem que utilizar um protetor térmico para proteger o seu fio desse calor que vai direto no seu cabelo, seja ele quimicamente tratado, alisado, chapinha, de escova, qualquer um, pode usar esse tipo de finalizador com proteção térmica, porém esse que eu mostrei não é liberado para quem faz as técnicas, não vai ficar aí a dica, mas ele é muito, muito, muito bom e protege demais o seu cabelo do calor para evitar que ele recebe mais ainda. E dois grandes segredos dessa finalização é a quantidade de produto que eu uso e a forma que eu finalizo. Eu não faço mais dedulis nem fitagem, eu apenas espalho o creme pelo cabelo de uma forma uniforme, garantindo que todas as mechas recebam esse creme no cabelo inteiro. E eu também gosto de utilizar a gelatina nas pontas, principalmente, para ativar a definição das pontas que às vezes fica mais alisada, menos definida. Essa finalização, ela vai formar os cachos bem fininhos, então ela vai te dar mais volume, mais estrutura no cabelo. E sim, esse cabelo ele vai durar. Eu consigo ficar uns 3DF com esse cabelo, então não é um cabelo que se desmancha facilmente, principalmente quando você usa a gelatina, porque ela vai fixar mais o seu cacho, vai te dar definição, estrutura para o seu cabelo. E essa finalização mais solta é que faz o cabelo ficar nessa leveza, nessa malemolência, nessa soltura toda, que é o que dá o nosso tão querido e amado e desejado volume, que eu me surpreendi. Eu mesma não sabia que meu cabelo tinha tanto volume assim. Confesso que eu estou assim, me achando a rainha do volume agora. E olha que aqui é o primeiro dia, viu? Lavei o cabelo hoje, amanhã vai estar mais volumoso ainda do que melhor ainda. Agora eu quero ver você testar essa finalização. Se você acha que o seu cabelo também não dá volume, testa como eu ensinei, com menos produto, a forma que eu apliquei no cabelo. E eu quero ver a sua foto. Posta lá no Instagram com a hashtag FalaDantas e hashtag Skafcosméticos pra poder ver e curtir a sua foto com a sua finalização babadeira, lacrativa, volumosa. Porque assim, meu amor, se não for pra chegar, a gente nem sai de casa, não é não? Então é isso. Se tem alguma amiga sua que por acaso acha que não tem volume assim, manda esse vídeo pra ela que eu tenho certeza que ela também vai achar o volume do cabelo dela. Deixa o like nesse vídeo se você quer mais vídeos assim e assista os vídeos anteriores que são muito bons, manda essa parte. Só foi isso com muito carinho pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.